A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os bombeiros voluntários de TAPES controlaram na noite do domingo, 23 de outubro, um incêndio em uma residência na ERS 717, próximo ao CTG Província de São Pedro. Segundo informações, o fogo pode ter sido provocado intencionalmente, já que a casa estava abandonada. Testemunhas afirmam que no local foram encontrados diversos quadros de bicicleta sem procedência. As imagens enviadas por webespectadores impressionam pela intensidade das chamas. Ninguém se feriu.